Música Como está? Este vídeo eu vou falar sobre lentilha e vou falar coisas que você nunca ouviu vou trazer apenas dados aqui com comprovação científica dos reais benefícios que pode mudar os hábitos alimentares teu e da tua família vou trazer aqui quem não pode consumir quais são as contraindicações do consumo da lentilha qual a quantidade correta por semana e um detalhe muito importante em relação ao preparo aguarde até o final do vídeo eu sou o doutor Fernando Lemos sou coloproctologista sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar este vídeo muito interessante eu tenho observado que muitas pessoas que nos assistem que gostam dos nossos vídeos não são inscritos no canal pessoal, é um prazer ter você conosco na nossa família no nosso canal Planeta Intestino é gratuito clica embaixo aqui onde diz inscrever-se vai aparecer do lado um sininho se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas em primeira mão e um pedido que eu vou te fazer agora é importantíssimo para o nosso canal dê um like curta este vídeo isso aí para você não tem relevância nenhuma mas para o canal é muito importante para nós podemos continuarmos aqui no ar trazendo essas informações de qualidade vamos tentar bater um recorde de likes dê um like agora para não esquecer e vamos do imediato para o vídeo começando lentilha é uma leguminosa nutritiva ponto só por dizer isso quer dizer que tem benefícios correto? lentilha tem proteínas sim tem fibras solúveis e insolúveis sim tem ferro tem o mineral da moda e tem que ser da moda que no passado não se falava muito que é o magnésio que é responsável por 350 reações enzimáticas no nosso organismo tem fósforo tem zinco tem potássio tem isoflavona tem ácido fólico tem vitaminas e tem a quantidade de calorias e pequena se você pegar 100 gramas de lentilha dá mais ou menos 90 a 92 calorias por 100 gramas ou seja não é muito calórica não a lentilha então vamos começar de imediato aqui tem vários mas eu apenas separei os mais importantes ou apenas com comprovação científica dos benefícios da lentilha vamos lá primeiro é bom para a saúde do coração falou que é rica em potássio e magnésio é bom para o coração porque diminui o risco de arritmia cardíaca que é aquela batida descompassada que pode levar até uma parada cardíaca ou uma fibrilação arterial ou fibrilação ventricular que pode ser fatal e ajuda a controlar a pressão arterial e você conta nos dedos atualmente quem não tem pressão alta e você sabe que a pressão alta aumenta muito o risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral que é o famoso e popular chamado derrame a lentilha ela é benéfica para a saúde dos ossos atenção mulheres pós-menopausa que tem risco de osteopenia e osteoporose por diminuição do cálcio nos ossos a lentilha ela é rica em isoflavona que ajuda a reter o cálcio no osso e lembrando que ela também tem proteína e fósforo que também auxilia a deixar um osso forte um osso com qualidade então é muito importante gestantes mulheres que estão grávidas por que é importante a lentilha? porque ela é rica em ácido fólico lembra que toda mulher gestante atualmente que vai no seu obstetra ele já prescreve um ácido fólico de 5mg para utilizar e a lentilha tem por que? porque o ácido fólico ajuda na formação do sistema nervoso central da criança previne a anencefalia aquelas crianças que nascem sem cérebro que na verdade nascem em óbito que é o natimorto que nós chamamos e também auxilia para a formação do tubo neural da espinha que é da medula espinhal para evitar problemas na medula por isso na parte final da medula que é um problema, uma grande encrenca para a correção cirúrgica em crianças e isso aí a lentilha por causa que é rica em ácido fólico ajuda a prevenir prevenção de anemia ou até para auxiliar o tratamento de anemia ela é rica em ferro e ácido fólico duas coisas que são muito importantes para quem tem anemia ou para quem quer evitar uma anemia e uma dicasinha aqui sempre que você consumir a lentilha que é rica em ferro e ácido fólico com alguma substância que tem vitamina C tipo couve tipo laranja tipo limão junto com a lentilha vai aumentar a absorção do ferro então vai ser melhor ainda para aumentar a produção de hemoglobina que são os glóbulos vermelhos que faz o transporte do nosso oxigênio por todo o nosso corpo ok? outra coisa muito importante a lentilha ajuda sim no processo de emagrecimento não é que ela por si só vai fazer você emagrecer é que como ela tem fibra solúvel e insolúvel isso aí aumenta a saciedade então você consumindo a tua vontade de comer o teu apetite vai diminuir e com isso vai te auxiliar no processo de emagrecimento a lentilha é importante para quem tem diabetes olha que interessante porque como ela tem fibra solúvel e a fibra solúvel ajuda a reter a glicose que a glicose é o açúcar e diminui a absorção desse açúcar do intestino para o sangue e isso aí ajuda a baixar os níveis de glicose interessante né algo da minha área agora da parte da coloproctologia da parte do intestino ela é boa para constipação intestinal para intestino preso e é boa para microbiota intestinal para flora do intestino primeiro ela tem fibra solúvel e insolúvel isso aumenta a bolo fecal se você consumir na quantidade certa e tomar muita água vai aumentar e melhorar a qualidade do teu bolo fecal e vai ajudar você a defecar melhor ponto outra coisa a lentilha é um pré-biótico ela tem uma coisa chamada amido resistente que na verdade é uma iguaria é um alimento para as bactérias boas se alimentarem e proliferarem e aumentar mais do que as bactérias ruins e evitar a desbiose tem um vídeo que eu falo aqui no youtube porque eu uso probióticos diariamente assista quem não assistiu então é muito importante nós darmos alimento para essas bactérias e quem faz isso são os pré-bióticos e a lentilha é um pré-biótico então isso vai melhorar muito a tua flora intestinal que nós sabemos tendo uma flora intestinal ou uma microbiota intestinal que é o nome técnico sadia todo o teu corpo estará sadio a lentilha ela é importante para melhorar o teu sistema imunológico de defesa por causa principalmente do zinco e do próprio magnésio outra coisa interessante da lentilha ela ajuda para pessoas que tem muito cansaço fadiga que as pessoas estão sempre cansadas sabe por quê? por causa do amido resistente que é um alimento para essas bactérias do nosso intestino esse amido resistente não é digerido no estômago e quando ele age as bactérias nesse amido resistente libera 10 a 15% de ATP que é a nossa energia do nosso dia a dia e também a lentilha ela é importante sabe para quê? para transtorno do humor ela estimula a produção de triptofano e serotonina que são os nossos amigos que eu digo que são os neurotransmissores do bem estar para você ter uma estabilidade para resolver problemas naqueles momentos de estresse que todos nós temos ao longo da semana ou ao longo dos meses ok? e uma coisa também na minha especialidade da coloportologia totalmente ligado não está o estudo totalmente finalizado mas está mostrando-se por causa da qualidade das fibras da lentilha que ajuda a prevenir o câncer coloretal câncer do intestino que coisa interessante né? e quem não pode usar? quem tem a famosa síndrome do intestino irritável se você não sabe o que é digita aqui no youtube síndrome do intestino irritável e doutor Fernando Leandro assista pessoas que tem dores abdominais pessoas que tem muitos gases estufamento digestão ruim não consuma lentilha a lentilha ela é um carboidrato de digestão difícil por causa do amido resistente que a receia eu falei que ele é um pré-biótico só que a digestão ela é difícil então quem tem esses problemas de muitos gases dores abdominais estufamento não faz digestão eu não recomendo a lentilha por mais que tenha todos esses benefícios que eu citei outra coisa quem tem gota que é a elevação do seu ácido úrico que dá aquelas crises nas articulações do tornozelo cotovelo joelho muito intensa não deve porque a lentilha ela estimula a produção de ácido úrico outra coisa quem tem tendência para ter cálculos renais não sugiro consumir lentilha e quem tem insuficiência renal quem tem a creatinina muito elevada o que faz hemodiase converse com o seu nefrologista a creatinina ela tem bastante proteína tem bastantes elementos cálcio magnésio que são coisas que quem tem problema na funcionamento dos rins também tem que cuidar e lembrando que tem pessoas que tem sim alergia a lentilha que são alérgicos a lentilha com certeza isso aí olha um grande conselho aqui tudo que é leguminosa tipo feijão lentilha eles tem um antinutriente chamado fitato que não deixa que substâncias interessantes tipo ferro zinco cálcio seja absorvido até em crianças é perigosíssimo esse fitato dica para inibir esse fitato ou diminuir ele em 90 95% deixa de molho a lentilha por 6 a 8 horas que é a mesma dica que eu digo em relação ao feijão antes de cozinhar a lentilha com isso aí você retira o fitato da lentilha e qual é a quantidade de lentilha para consumir para ter esses benefícios que eu citei até então vamos lá duas a três colheres de sopa por semana duas a três colheres de sopa por semana intercalhe os outros dias com feijão e com grão de bico muito cuidado com o consumo do feijão de qualquer maneira tem um vídeo aqui até você digita feijão e doutor Fernando Lemos que eu dou dicas interessantes dos tipos de feijão ali ok pessoal por favor compartilhe esse vídeo esse vídeo vai ajudar muitas pessoas clique em compartilhar compartilhe em grupo de whatsapp não esqueça do like e se inscreva tá você está convidado para fazer parte do nosso grupo do nosso time planeta intestino e até um próximo vídeo tchau tchau tchau